Já fiz de tudo nessa vida E só queria dizer pra vocês Eu faria tudo, tudo outra vez Agradecer cada ferida De cada tombo que levei Eu faria tudo, tudo outra vez Bebi o sangue dessa terra E na raiz eu penetrei Eu faria tudo, tudo outra vez Comi poeira da estrada Dormi sozinho em motéis Eu faria tudo, tudo outra vez Falei com Deus na despedida E para Ele confessei Eu faria tudo, tudo outra vez Já fiz de tudo nessa vida E só queria dizer pra vocês Eu faria tudo, tudo outra vez 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 Eu faria tudo, tudo outra vez